E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou te explicar como você pegar o seu saldo que está em stake lá na carteira Errand e mandar para Binance, tá? Se você quer cancelar o seu stake, se você não quer mais deixar em stake e quer puxar para dentro da corretora, para vender, para fazer qualquer coisa Neste vídeo eu vou tirar a tua dúvida Porque no vídeo que eu fiz de como fazer stake, de Errand Muita gente ficou perguntando como que faz agora para fazer o inverso tirar da carteira e mandar para Binance Então eu vou explicar para vocês aqui Primeiro de tudo, a corretora que eu vou utilizar é a Binance Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição Você clica, faz seu cadastro A Binance é muito boa para você vender suas moedas e mandar Se você quiser novamente seu dinheiro para sua conta bancária Então vamos lá, vamos entrar aqui na Binance Siga esse passo a passo, é muito simples Faça exatamente como eu estou fazendo E você vai conseguir retirar as suas Errands que estão na sua carteira Vamos lá Vou entrar aqui na minha conta da Binance Prontinho pessoal, estou fazendo o login aqui na minha conta da Binance Pessoal, essa estratégia também serve se você tem saldo lá na carteira Maiar Também você siga essa estratégia aqui que você vai conseguir Então vamos lá pessoal Olha só Aqui na minha carteira Eu tenho que vir na opção de depositar Então você vem aqui, Fiat e Spot Prontinho pessoal, chegando aqui na conta Você vem aqui em depositar Você tem que vir nessa opção de depositar Porque você quer depositar suas EGLD Então clica aqui em depositar Aqui pessoal, depósito fiduciário Se aparecer fiduciário você vai vir aqui Depósito criptomoeda Porque você quer depositar criptomoeda Não é dólar, não é reais Essas daí que são Fiat Então aqui pessoal Depósito criptomoeda Aí você seleciona a moeda EGLD Pronto, Errand E aqui Você seleciona a rede Qual é a rede? A própria rede da Errand Que a gente mandou para lá com a rede da Errand Aqui ó Nenhum endereço de depósito de Errand Utilizado anteriormente Ele está informando aqui que eu nunca utilizei Aí eu venho aqui, obter endereço Pessoal, toda vez que você for mandar Moedas para Binance Sempre faça novamente Tá pessoal? Porque o que está acontecendo? Você sempre venha e crie E copie o endereço Toda vez Você nunca use um endereço que ficou no histórico Porque esse endereço aqui pessoal Pode mudar Pode mudar sempre Vai que muda aqui E você usa Vamos dizer que mês passado Você mandou uma Errand para cá Aí copiou esse endereço Aí você só pega e repete para o mesmo endereço E aí vai que a Binance mudou esse endereço Suas moedas não vão cair Então sempre que você for depositar Você vem aqui nessa opção de depósito E copia o endereço Copia Aí agora vamos aonde? Já copiamos o endereço da nossa carteira Errand dentro da Binance Agora a gente vai na nossa carteira Vamos lá Errand Vou entrar na minha carteira Você entra na sua carteira Vamos lá Prontinho pessoal Chegando nessa parte aqui Eu puxo o meu arquivo Que eu salvei na hora que eu criei a carteira Puxo o meu arquivo Pronto Coloco minha senha E acessa a minha conta Acessei a minha carteira online da Errand Pessoal Tá aqui minhas Errands Agora pessoal Como que você faz? Você vai vir aqui no menu Send Enviar Receive Receber E agora você quer enviar suas Errands Então Aqui você vai colar o endereço lá da Binance Aqui você vai informar quanto você quer mandar Pra Binance Lembrando que aqui Você tem que ter no mínimo Isso aqui 0,005 Pra poder fazer um saque Se você tiver muito pouco Você não vai conseguir Então vamos lá pessoal Você escolhe o montante No caso aqui Eu tenho um 9 Errands O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma Vou mandar uma Errands Lá pra Binance Se você não tem segurança ainda Pessoal mande primeiro um pouco Teste Pra ver se vai cair Tá? Nunca mande muito Todas as suas moedas Tipo manda a fração Tá? Se você ainda não tem segurança No caso eu já tenho Já sei como é que funciona Eu mando Tá? O montante que eu me sinto à vontade Eu vou mandar duas aqui Você manda quanto vocês querem Aí aqui ó Taxa da rede É mínima né? E aí eu clico aqui ó Incende Aqui ele vai perguntar novamente Se realmente eu quero fazer Eu clico em confirmar Pessoal como a taxa da rede É bem rápida ó Tá processando Já foi ó Aqui a Errands É bem rápido Tá pessoal? Muito rápido Pra você tá fazendo As suas transações Tá aqui ó O envio ó Foi enviado Agora eu venho na Binance Então vamos lá Agora eu venho aqui ó Depósito Vou voltar Você volta tudo aí E aí você vai ficar acompanhando agora Na sua carteira Pra ver Se realmente já caiu As suas Errands Tá pessoal? Você vem em carteira Fiat Spot Já foi enviado lá Da Da carteira Então agora é só questão de tempo Pra cair aqui na Lembrando que eu já tenho algumas Errands aqui na Na Binance Então eu vou só Habilitar aqui Tá pessoal? Pra mostrar o saldo E aqui pessoal ó Vocês notem Que eu tenho isso aqui ó De Errands Tá? Eu tenho uma Errands aqui ó Quando cair aquelas duas de lá Eu vou ter que ter mais ou menos Três Errands aqui né? Eu não tenho uma redonda Mas tenho aqui ó Zero, nove Quase uma né? Então pessoal Então vamos lá Vamos aguardar aqui ó Já já vai cair aqui As nossas Errands Vamos atualizar pessoal Agora pra ver ó Uma né? Vou clicar aqui ó Em atualizar Pra ver se vai Atualizar aqui o valor Olha aí pessoal ó Tá vendo? Já caíram as duas ó Tinha isso aqui E agora tem dois pontos Então tem três Errands aqui pessoal Então pessoal É assim que você Você devolve as suas moedas Da sua carteira Para a corretora Errands Eu espero ter ajudado você Tirado sua dúvida Se eu te ajudei Dar um like Se você quer fazer stake né? Tem vídeo aqui Eu vou deixar aqui ó Um cardzinho aqui em cima ó De como fazer stake de Errands Espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fique com Deus E tchau tchau Fui